Então, vamos já nos preparar para mais uma oração da meia-noite, né? A Cássia entrou aí agora, Zilamar, Solange, Marques, Satiel, vai avisando aí os seus contatos também. Bem, Eduardo, entrou aí, Kame ou Kame, não sei pronunciar direito, Antônio, Orselana, Kelma, deixa eu ver, Maison, Gabi, Talita, Denis, Wesley, Oficial, Brenda, Alessandra, Cláudio, José, Samira, Gabriela, Carvalho, Odineia, Rafael Rodrigues, Paola, F. Gomes, Josi, quem mais? Adriane, Thiago. É que tem alguns nomes de perfil, vocês me perdoam aí, porque eu não consigo pronunciar direito, a Camila, eu falei Kame ou Kame, mas é Camila. Juninho, Gomes, Edilson, Ronaldo, Paulo, Antônio.Carlos, Ana Lúcia, deixa eu ver, J.val, Winder, Winder, Mar, deixa eu ver quem mais? Graziella, Fabiano, Adriane, ela que é de Alagoas, Vilma, Daniela, Eduardo, Leonardo, Ponto Rodrigues, Maria, Ivonete, Soraya, colocou Somos Todos HDA, Zênia, é isso? Canuto, Canuto, Sandra, Ivonete, J.val, Paraisópolis, São Paulo, Diogo, Camila, colocou Somos de Itapevi, Silva, Santa Luzia, Zênia de Patinga, Deixa eu ver aqui mais, Jéssica, Matheus, James de Fortaleza, quem mais? Só mais um pouquinho para que as pessoas possam se conectar, já vai dar o horário da oração, A Regina está pedindo oração, fez cirurgia, está dorando demais, ela colocou e está se recuperando em casa Regina, a dor vai passar agora, nessa oração, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, é o Deus que transforma, é o Deus que muda realmente toda e qualquer situação Então, nessa oração, como você mesmo colocou agora, estava esperando a oração, a sua cura vai chegar A Ângela Maria, hoje o médico disse que esperava ver a Ana, que não esperava ver a Ana tão bem, será que é isso? Deixa eu ver, lançamentos BH Imóveis, Freitas, Jailson, Matheus São Vicente, Baixada Santista, Leila Ponta Mourinho, entrou aí Quem mais? Só mais um minuto, hein? A Ângela Maria colocou em Deus, vai fazer muito mais, com certeza está fazendo, já fez Cada dia vocês vão concretizando e vão identificando já o poder de Deus Manifesto Reginaldo, Castro, Tiago de Vitória Ah, Gabi botou aí, foi bom Gabi me lembrar Todo mundo dispara o coração aí, aperta aí, por favor, todos juntos Tatiely escreveu aí Dors de coluna, insônia Todos se puderem agora, vão apertando o coração junto aí Segura ele apertado, para que a gente possa enviar essa live aí mais distante A Lenilda Quem mais? Cláudia Fátima A Josi Ana Luísa Então vamos lá, para a gente fazer a oração, todo mundo aperta o coração aí agora Que aí todos juntos nós conseguimos mandar um recado aí para o Instagram Para que ele possa liberar para outras pessoas mais receberem a notícia Que nós estamos aqui ao vivo E ao vivo o poder de Deus vai se manifestar agora na vida dos que creem Independente de religião, independente de placa de igreja No programa do Instagram, o Hospital da Alma Está aí a Dilton No programa de hoje no Instagram do Hospital da Alma Eu estava falando sobre isso Se placa de igreja fosse boa, não ficava lá fora Ficava dentro Nós não estamos aqui para falar de placa de igreja Eu vou repetir Se placa de igreja fosse boa, não ficava lá fora Ficava dentro Nós não estamos aqui para falar de placa de igreja Estamos aqui para falar de um Deus que traz à existência o que não existe De um Deus que muda toda e qualquer situação Um Deus que está vivo E que opera maravilhas na vida dos que creem Na vida dos que se submetem a Ele Na vida dos que obedecem a Palavra dEle E é o que vai acontecer agora Meia-noite em ponto Vamos juntos unir a nossa fé Eu só vou segurar um pouquinho aqui Os comentários E independente da sua aflição Da sua dor Independente aí do pedido que você tem a fazer De oração Deus vai lhe atender agora Ele vai lhe socorrer Nesse momento Você quer ver uma coisa? Se possível Fecha aí os seus olhos Coloca as mãos no seu coração Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai Nós não estamos aqui falando com uma imagem fria Nós não estamos aqui falando com um boneco de madeira Não Nós estamos falando com Deus da Bíblia Com um Deus que nos ungiu para libertar os algemados Para pôr em liberdade aqueles que se encontram cativos Aqueles que estão aprisionados E nesse momento, nessa oração da meia-noite Existem pessoas presas Presas a uma doença Presas a dores Presas, aprisionadas A uma depressão A insônia A uma enfermidade A uma dor física Que já dura há algum tempo Eu sei que existem pessoas que estão Acorrentadas Aprisionadas A miséria As dívidas A falência Ao fracasso A problemas mil Como o vício Brigas dentro de casa Discussões dentro de casa Pessoas que estão vivendo um verdadeiro inferno dentro de casa Que nunca imaginaram passar pelo que estão passando Nunca imaginaram sofrer o tanto que estão sofrendo Mas o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos Mais do que pensamos Então agora, meu Deus Assim como o som da minha voz Chega até essa pessoa Faça chegar o poder libertador Faça chegar o poder que cura Faça chegar o poder Que arranca todo o mal pela raiz E eu falo agora Eu falo agora com você Espírito do vício Eu falo com você Espírito do vício Que estava dominando essa pessoa Que estava reinando na mente dessa pessoa O vício Que estava aí atuando Na mente Nos pensamentos dessa pessoa Sai daí agora A vontade acaba O desejo acaba agora O espírito da doença O espírito enfermo O espírito da enfermidade O espírito da miséria O espírito da opressão A maldição que estava aí Eu ordeno no nome do Senhor Jesus Seja queimado Seja destruído Seja derrotado Todos os espíritos opressores Perturbadores Toda mazela Toda maldição Dessa casa Dessa família Do corpo Da mente Dos caminhos Dessas pessoas Eu ordeno No nome de Jesus Sai agora No nome de Jesus Aí onde você está Seja curado Seja livre Seja liberto De todo o mal E se você pode Coloque as mãos Na cabeça agora Essas mãos Na sua cabeça Vão representar As mãos Do Senhor Jesus E eu determino Sejam abençoados Agora Receba o milagre Receba a cura Receba a força De Deus Receba De Deus Agora A paz Para você vencer Na vida financeira Receba o espírito Empreendedor Receba a sabedoria Para vender Para comprar Para negociar Sejam todos Abençoados Em o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo No nome do Senhor Jesus E quem crê Diga amém E graças a Deus Receba Vida Receba Paz Receba A força De Deus A luz Do Senhor Jesus Vou repetir Se placa de igreja Fosse boa Ficava dentro Não ficava lá fora Nós não estamos Falando de placa De igreja Estamos falando De um Deus Que está vivo De um Deus Que opera Maravilhas De um Deus Que traz A existência O que não existe E se você crê Ele está aí Lhe abençoando Ele está aí com você Você não está Sozinho Sozinha não O Senhor Jesus Está aí com você E ele muda Toda e qualquer situação Você crê? Quem estava com dor A Regina estava com dor Procurador Mexe Faz o que você não podia fazer Regina E quem mais Estava com dor física Você foi o curado agora Os que estavam Com a vida Travada Foi desbloqueada Agora Você vai constatar Já Nessa Quinta-feira O resultado Os frutos Dessa reunião Faz um print Da meia-noite Continua Quem parou Foi você Então volte Quem nunca esteve Esteja Nessa sexta-feira Às dez da noite Aqui no Hospital da Alma Na Avenida Amazonas Mil e setecentos A cem metros Da praça Raul Soares Nós vamos estar Juntos Dez da noite Vamos quebrar Toda maldição Por meio da fé Nessa sexta-feira O pau vai cantar Na cabeça Do satanás Mas ele vai sair Da sua vida Se você vir aqui E obedecer E sua vida não mudar Eu como a bíblia Eu rasgo a bíblia E você vir o diabo Exatamente isso Porque não aceito Crer numa palavra Que fica só no papel O que está escrito Tem que acontecer Tem que se cumprir Na vida Dos que obedecem Dos que se sujeitam A Deus Dos que andam Com Deus Eu vou só liberar Aqui o comentário Um minuto Você que foi curado Agora Você que a dor Sumiu Agora Escreve aqui Conta aqui agora O que aconteceu Você que só de pensar No vício Começou a sentir nojo Começou a sentir náuseas Vontade de vomitar Então escreve Qual o sinal Os sinais Onde acompanharam Os que creem E você pode ser bênção Na vida de alguém Sabia Indicando essa oração Da meia noite Indicando para que Outras pessoas Dos seus contatos Possam participar Dessa oração E aí você vai botar Somos todos HDA Como a Ana Cláudia Colocou aí Aninha Aperta o coraçãozinho Todo mundo aí também Antes da gente terminar E quem teve um sinal Agora Uma resposta Agora Escreve aqui Se ele estava com dor Estava sofrendo Gemendo Padecendo Escreve aí agora Francisco Acabei de retornar Para Deus Amém Francisco Muito mais Deus ele vai fazer Na sua vida Pode ter certeza Maury Silva Dor de cabeça Sumiu Amém E assim como Some dor de cabeça Some a miséria Some o nervosismo Some a depressão Some o vício Some todo o sofrimento Pode ter certeza disso Quem mais Teve um sinal aí agora Escreve aí Para a gente finalizar Para a gente terminar Aqui a nossa A nossa oração E os que podem estar aqui Na sexta-feira São aqui de Belo Horizonte Região metropolitana Só De você falar aí agora Que vai estar aqui Aqui Deus já te dá força Para vencer Nessas sextas Dez da noite O Castro Está dizendo Estava com muita febre Eu orei aqui Febre de trinta e sete graus Agora não tenho mais nada Amém Castro Deixa eu ver Ronaldo Aqui ontem fui tentado A usar Acho que drogas Deve ser Depois da oração Vomitei É isso aí E se você for tentar Usar drogas de novo Você vai vomitar Até as tripas agora Para deixar de De bobeira É Deus te curando Rapaz Deus te transformando Quem mais Quem mais Teve um sinal agora Escreve aqui Cleio está dizendo aí Estava com os olhos Muito pesados Devido a glicose alta Eu achei que Não fosse conseguir Abrir os olhos Mas Agora tudo voltou Ao normal Amém Estava com dor Colocou Estava com dor Na perna Fui atropelado Em outubro E aí Cabo a dor A Silva Colocou Estava triste Estava mal Agora estou bem Deixa eu ver Quem mais Quem mais A Camila Estava aflita Agora estou Em paz A Cláudia Disse aqui Que vai estar Na corrente Da meia noite Quem mais Maria Controle de tudo Silva.selina Colocou Dores nas pernas Acabaram Coloca depois O hashtag Somos Todos HDA BH Marca a gente Em suas postagens A minha esposa Botou aí Marca aí O meu Instagram Bebê Formigone Ou a minha esposa Minha.formigone Leila Colocou aqui Bispo Pai E filho Estava com raiva Um do outro Acho que é isso Depois da oração Os dois voltaram A conversa Amém Keren colocou A dor sumiu A Lucrecia já botou Somos todos HDA BH Quem mais Desculpa aí Ele está demorando Eu sei que tem gente Precisando descansar Não é Mas o Espírito Santo Ele Ele já fez Maravilhas aí Na sua vida Agora O Diogo Colocou Estou firme Nesse propósito Com o Senhor Desde ontem Buscar a cura Do Covid Da minha segunda mãe Que está entubada No hospital Em nome de Jesus Ela está curada Agora Diogo Ela é tocada Pelo poder de Deus Agora A Josi Está aqui Meu pai está na UTI Com Covid E creio na cura dele Em nome de Jesus Josi A cura chega lá Do seu pai Agora Em nome de Jesus Quem mais Manda um abraço Para Caruaru Abraço Para Caruaru Deus abençoe Povo aí De Caruaru Caruaru Não é Pernambuco? Agora há pouco Estava fazendo Uma mentoria Com os pastores Sobre o tratamento Da cura dos vícios Tem um pastor O Roberto De Caru É A gente A gente Ela estava com muita dor Na coluna Ela colocou Aliviou a dor Deixa eu ver Quem mais Bom gente Então eu vou Vou terminar Camila está aqui Bicho Vou voltar para Deus Estava afastada Mas graças Ao Senhor Tudo vai mudar Deus é maravilhoso Deus A gente é apenas Um instrumento Camila Deus Ele está te buscando Porque ele vai terminar O que um dia ele começou Como Deus está buscando Tantos outros Que estão participando Dessas orações Deus ele está fazendo Está Operando É só você continuar Perseverando Todos continuarem Perseverando Que as maravilhas De Deus Vão chegar Pode ter certeza Disso Deixa eu ver Quem mais Está em Guara Está aí Adriana A Pri Underline Está dizendo Meu pai está doente Ore por ele Que ele seja curado Só de vocês pensarem No familiar No ente querido Já nessa oração O poder de Deus Chega lá Através da sua vida O poder de Deus Chega no seu familiar Também Pode ter certeza Valfreira Somos todos HDABH Paola Colocou em Bisco Estou aqui Vamos ver quem mais Paraíba Deus abençoe Deixa eu ver Então gente Deus abençoe a todos Que a luz de Deus Brilhe Aí na Na sua casa Na sua vida Na sua família Até o que você não pediu Você vai receber Até o que você não pediu Você vai receber Chama os seus amigos Familiares Para orar com a gente Amanhã meia noite Amanhã meia noite Eu vou Ler um versículo Com todos vocês Que vai abençoar Que vai abençoar Sua vida Nessa oração De amanhã E aí tem o nosso Whatsapp Minha esposa Amada esposa Ana Cláudia Que responde Você pode até pegar Esse número do Whatsapp Também E encaminhar para alguém E falar para que Esse seu amigo Familiar Possa Mandar aqui para a gente Um oi Gravar o nosso número Hospital da Alma E aí a gente está Sempre mandando Os horários das lives E etc Também Pelo Pelo Whatsapp Até você que já vem No Hospital da Alma E ainda Não tem cadastrado O seu Whatsapp Aqui com a gente Pode mandar Um recado Nesse Whatsapp E aí tem as contas Da igreja Hospital da Alma Às vezes Tem pessoas que depois Da live ainda Pedem Para Fazer uma oferta Que foram tocadas Por Deus Para apresentar Uma oferta Ou a primícia Ou o dízimo E só de você ter Um voto com Deus De ser fiel De ser dizimista Nesse altar Do Hospital da Alma Deus vai fazer De você Coluna nessa obra E com certeza Seu dízimo Sua oferta Voltará Multiplicada Mil vezes mais Para as tuas mãos Então antes Da gente terminar Todos juntos Aperta o coraçãozinho Aí Quinze segundos Vai lá Porque aí a gente Vai sempre avisando Mais pessoas Sobre essa live E a cada dia A tendência São Mais pessoas Serem alcançadas Nessa oração Da meia noite Deus abençoe Sua vida Deus abençoe Sua noite Que seja Uma noite tranquila E ao amanhecer Você já vai colher Os frutos Sendo assim Deus abençoe A todos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.